E aí, meus nobres amigos do canal Central Oga Kids, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse vídeo vai servir basicamente para comentar os anúncios feitos pela Mythos Editor através da sua gerente de marketing, a Joana, e alguns esclarecimentos também que ela acabou fazendo. Inclusive, teve aí alguns boatos de que a Mythos estaria falindo ou que poderia ser vendida. Com esses anúncios, acredito que esses boatos aí caiam por terra. Eu vou utilizar aqui como texto base um artigo publicado no site Tex Wheeler Blog, eu vou deixar o link na descrição, onde nós temos basicamente o resumo do que foi apresentado pela Mythos Editora nesta live. Algumas novidades, outras decepções. Eu achei que a Mythos aqui, de maneira geral, né? Ela está se reajustando aí nos seus formatos de publicação dentro do atual contexto mercadológico de quadrinhos, tá? Então, nós vamos ler aqui algumas passagens que já estão resumidas, né? Vamos lá. As grandes novidades são que, no que diz respeito a Tex, edições verdadeiramente especiais dedicadas a grandes mestres, o Galep, o Tisse, o Civitelli, Fusco, e os regressos de Tex Graphic Novel, de Tex Especial Colorido e de Tex Wheeler Especial. Mas mesmo em Tex, nem tudo são boas notícias. Também chega ao fim as grandes aventuras de Tex, aquela coleção que já estava na segunda ou terceira temporada, né? Que formava uma lombada e também do Super Almanac Tex. Deixa eu tecer alguns comentários aqui em relação à publicação Tex. Eu havia feito um vídeo comentando, né? Algumas declarações da Mythos em relação ao possível cancelamento de algumas séries Bonelli. E eu apontei que tinha um certo problema de autofagia, de canibalização, né? Dos próprios produtos Mythos concorrendo entre eles, né? Inclusive em relação às publicações do Tex. Eu sei que Tex tem um público muito fiel no Brasil. Tex tem uma longevidade realmente muito grande. É um dos títulos mais fortes, mercadologicamente falando, dentro do cenário de quadrinhos do Brasil. Porém, era inegável que Tex tinha muitas e muitas publicações e republicações. Eu entendo você lançar materiais inéditos, o que é óbvio, mas o tanto de republicações que tinha nos mais diversos formatos, Tex gigante, Super Almanac Tex, Tex colorido, Tex isso, Tex e aquilo, acabava com que as publicações, elas concorriam entre si. Eu acho que seria mais interessante enxugar, né? Ou criar esses especiais aí dedicados a grandes mestres, né? No caso aí, o Galep, o Tisse, entre outros. E também focar mais em materiais inéditos. Porque republicações, eventualmente, você pode ir lá num sebo e adquirir um material. Então, eu acho que dá pra dar uma enxugada. Eu acho que tendo essa reformulação agora, as coisas acabam melhorando em relação às publicações do Tex. Mas continuando aqui, vamos lá. Mas como não só de Tex vive a mitos, destaca-se, por outro lado, a força e a importância de Dylan Dog. Isso é ótimo, tá? Porque eu sou muito fã dessa série. Com destaque para diversas edições especiais. Inclusive, com as participações também de Mark Nister, Dampir, Morgan Lost. Eu amo crossovers, né? E também a estreia de um Omnibus. Além de Julia Dragoneiro. Ah, fiquei muito feliz de Dragoneiro ser mantido. E Ken Parker, que é a melhor coleção que vocês vão encontrar atualmente no Brasil. Ao lado da coleção do Top. E também de Villain Saga. No cronograma oficial para 2024. Onde Zagor, Mark Nister e Márgico e Vento não comparecem. Puts, foda, né? Vamos olhar aqui então o cronograma, galera? E aí depois eu vou tecer mais alguns comentários. Janeiro, nós vamos ter Julia Nova Série, edição número 24. Tex Gráfico 9, número 13. Tex Gallup, que é aquele especial dos Grandes Mestres, com 352 páginas. E a inédita Tex 651. Ainda que eu esteja só olhando para janeiro, mas eu já, obviamente, desci aqui, já olhei os outros meses. A série clássica da Julia, a princípio, ela foi interrompida. Você não tem a série da Julia que não seja a nova série. E eu até sugeri, naquele outro vídeo que eu já comentei com vocês, que eu acho que seria muito bacana se a Julia tivesse histórias clássicas e também da nova série, que basicamente é a mesma, apenas a nova série continua a partir da edição número 200, dentro da mesma publicação. Então, um material aí com 200 páginas, por exemplo, ou até mesmo com 400, trazendo duas histórias clássicas e duas histórias da nova série, que são as publicações inéditas da personagem. Eu acho, e aí fica apenas como uma sugestão e um achismo meu, não é o meu dinheiro que está aí para bancar essas publicações, mas eu acho que seria uma forma muito interessante de lançar a Julia aqui no Brasil. Talvez até aí trimestralmente, num formato desse, não pesaria tanto no bolso dos leitores. Aí nós vamos aqui para o mês de fevereiro, com Dragoneiro, edição número 23, com 192 páginas. E como eu disse, fiquei muito feliz de Dragoneiro ser mantido. É uma publicação de espada e feitiçaria, com fantasia e tal, que é realmente muito, muito legal, galera. Tex Wheeler, que é as aventuras do Tex quando jovem, edição número 51, que também tem mais páginas agora, 192, para tentar trazer arcos de histórias. Ken Parker, edição número 18, no mês de fevereiro. O crossover aí de Dylan Dogg com Dampir, com 208 páginas. E isso aqui vai ser cofre, obviamente, e pretendo resenhar aqui no canal. E aí a inédita, Tex 652, que como eu disse, é realmente um produto que eu acho que tem mais apelo do que meramente ficar republicando materiais que já foram republicados trocentas vezes em relação às publicações Tex. Mas enfim. Março, nós temos aqui Almanac Tex, edição número 57. Dylan Dogg, número 39, a série normal aí do Dylan Dogg. Tex Omnibus, edição número 5. Pelo jeito, teve uma boa saída a publicação do Tex Omnibus, com 768 páginas. Então, vai ser mantido esse formato. Tex 653, a inédita, vai ser mensal, normalzinho e tudo mais. E Ken Parker, número 19. E olha que interessante, né? Se a gente teve aí, em fevereiro, o Ken Parker 18, março, já está com a edição 19. Só que daí vai pular só para maio. Então, basicamente, nós vamos ter aí algo em torno de 45 dias, né? Em vez de ser bimestral, a publicação do Ken Parker, o que é ótimo, ela vai sair a cada 45 dias. E repito para vocês, galera, é uma coleção fuderosa. Vale muito, vale muito a pena. Se você considerar ainda que a Midos tem ótimas promoções no site, não fica assim tão pesado. Óbvio, se você pagar o preço de capa, você vai à falência. Ainda mais com tantas publicações interessantes. Mas dá para você esperar um bom momento para adquirir a coleção Ken Parker, que vai ser concluída em 50 edições. Então, eu já falei... Vamos descer aqui para abril, né? Júlia Nova Série, edição número 25. Como eu disse, né? A princípio, a Júlia não vai ter a série clássica. Tex Wiener Especial, edição número 4, com 128 páginas. Uma publicação que vai trazer histórias das aventuras do Tex quando jovem, vinculados a esse universo com o personagem mais jovial, né? Inclusive, teve um especial que foi excelente, do irmão do Tex. Achei muito foda. Temos aqui o especial do Grandes Mestres do Tisse, do Tex, 356 páginas. Mais um crossover do Dylan Dogg com Morgan Lost, 144 páginas. E a mensal normal do Tex, 654. Maio, nós vamos ter aqui Tex Especial Colorido, edição número 18, com 160 páginas. Dylan Dogg, edição número 40. Tex Wheeler, número 52, 192 páginas. Ken Parker, número 20. E Tex, 655. E aqui, mais uma vez, eu estou olhando e, a princípio, Dylan Dogg, nova série, pelo menos, o que está aqui no calendário. Também, ou está suspenso, ou não vai ter continuidade. Olha só, nós estamos vendo aqui, ó, Dylan Dogg, número 40, mas não tem a nova série. Tanto que a anterior é a número 39, mas vamos seguir aqui. Junho, Dragoneiro, número 24, com 192 páginas. Dylan Dogg, Omnibus. Esse formato parece que realmente veio para ficar no Brasil, não só da Mythos, mas de outras editoras. De uma certa forma, a editora 85, que iniciou com esse tipo de formato, né? Até a publicação do Cassidy está vindo assim, mas outras, se você considerar ainda que não tem o nome de Omnibus, trazem bastante páginas por edição. E parece que a Mythos, ela vai trazer, desde o início, as primeiras histórias do Dylan Dogg. Algo que a gente já vinha pedindo há bastante tempo, né? Até para a gente poder ler histórias famosas e clássicas, como o arco do Johnny Freak, né? Então, nós vamos ter aí algo que realmente vai atender aos pedidos dos leitores. E esse Dylan Dogg e Omnibus vai trazer as seis primeiras histórias. Lembrando que mesmo essa série Dylan Dogg, sem ser a nova série, traz histórias aleatórias, não segue uma ordem cronológica. Às vezes tem a edição lá, números setenta e poucos, aí vai para a edição número cinquenta e assim por diante. Maxi Tex, edição número oito, Tex 656, Ken Parker, número 21. Julho, Julha Nova Série, edição número 26, Tex Omnibus, edição 6, com 768 páginas. Já é a segunda edição Omnibus do Tex, em 2024. Tex 657, a mensal, com histórias inéditas. E mais um crossover do Dylan Dogg, agora com o Mark Mistério, em 192 páginas. No mês de agosto, nós temos aqui Tex 657, bis, não entendi esse bis aqui. Ah, tá, teremos duas edições mensais do Tex, com histórias inéditas, no mês de agosto. A 657 e a 658. Tex Viteri, né, do Grandes Mestres, com 344 páginas. Ken Parker, 22. Tex Wheeler, número 53. Setembro, nós vamos ter Tex Graphic, número 14. E agora olhando, né, a gente vê que tem bastante publicações do Tex ainda, né. E aí, que fica aquele lance de achar que pode, eventualmente, um produto concorrer com o outro. Mas enfim, Tex Viteri Especial, número 5, 128 páginas. Tex Especial Colorido, 19, com 160 páginas. Tex 659, Ken Parker, número 23. Outubro, Júlia, nova série, edição número 27. Dragoneiro, número 25, com 192 páginas. Dylan Dogg, número 41. Tex Gigante, número 40. Tex 660, né. Aí nós vamos para novembro, com Tex Omnibus, terceiro Omnibus do Tex. Então, virou uma publicação quadrimestral. 768 páginas. Tex Wheeler, 54. Ken Parker, número 24. Tex 661. Tex Especial Colorido, edição número 20, com 160 páginas. Você pode ver que, independente do mês, Tex praticamente domina todos os meses de publicação da Mitos, de publicações da Mitos, tá. E aí nós vamos para dezembro, com Maxi Tex, número 9, Dylan Dogg, 42. Tex Fusco, né, que é um dos grandes mestres, 360 páginas. Tex 662. E Ken Parker, número 25. Tá, olha só, daí tem, obviamente, um adendo aqui. As datas apresentadas são estimativas, tá, da redação da Mitos. É uma programação. Então, basicamente, existe a possibilidade de alteração de qualquer uma das informações aqui anunciadas pelo Tex Wheeler Blog. Então, basicamente, aqui tem o link, inclusive, da live, tá, onde vocês podem ter mais detalhes. Obviamente, como o site Tex Wheeler é dedicado às publicações do Tex e outros materiais bonele, né, trazendo ali como adendo, coisas como o Juiz Dread, Conan, Hellboy, não estão aqui. E eu vou tecer também comentários com relação a isso. Então, basicamente, galera, eu vou fazer aqui um apanhado, né, do que eu observei nessa live. Então, nós temos, basicamente, o seguinte. A gente vai ter algumas publicações que estão suspensas, né, que, como eu disse, trata-se de Dylan Dogg Nova Série, né, e eu acho que, para resolver esse problema, eu acho que seria muito legal se a gente tivesse o Dylan Dogg, com as histórias clássicas, entre aspas, aí, com a nova série, numa única edição, como eu sugeri em relação à publicação da Júlia, e com a sua nova série, numa edição única, né, aí, ou com 200 ou 400 páginas. Marte Mister, infelizmente, que é uma publicação sensacional, também, né, está como suspensa, não sei se foi cancelada, né, vamos ver como vai se seguir no próximo 2024, há essa possibilidade, talvez, ou em 2025. Mas eu acho que o Marte Mister poderia ter uma curadoria melhor, no sentido de buscar lançar publicações mais volumosas, arcos, com mais páginas, porém, aquelas publicações que, realmente, estão listadas como as melhores de toda a série do personagem. Independente se é do Alfredo Castelli, que é o criador, inclusive, ou de outros artistas que vieram trabalhar com o personagem, mas eu acho que seria bacana, uma melhor curadoria em relação às publicações do Marte Mister, caso elas retornem pela Mythos, ou, eventualmente, pode até passar para uma outra editora, a 85, o Saicam, e assim por diante. Zagor clássico e nova série, como vocês viram, não estão em nenhum dos meses aí de 2024, uma publicação que eu vim acompanhando e resenhando também para vocês, eu acho que o Zagor clássico, se fosse sair, deveria sair no formato de Omnibus, eu acho que seria interessante para aquele público que gostaria de ver as primeiras histórias do personagem, algo meio na linha de Tex Omnibus. E a nova série, pô, me decepcionei, porque são histórias inéditas, e ela vinha em um formato bem interessante, que eram edições com mais páginas, arcos fechados e tal, uma pena realmente. Aí, a gente vai falar agora, em relação a Juiz Dread, e as suas revistas ali, que estão vinculadas a esse universo. Os personagens que saíram nas publicações mix do universo do Juiz Dread, elas vão voltar aí com edições próprias, vai ser uma tentativa da Mythos aí, em relação a esses personagens menos conhecidos, no universo de Tex, com edições ali solo, desses personagens ou dessas séries. E, em relação ao que vai continuar, que a gente já acompanhou aqui, mas só para a gente fazer um resumão, a gente teria, então, o Dragoneiro, que vai ter três edições no ano, e são 192 páginas em média, então, a gente vai continuar acompanhando o Dragoneiro, eu fico muito feliz por isso. O Dylan Dogg, ele vai continuar, né, mas eu acho que pode ter uma revisão aí, em relação à periodicidade. O Dread Omnibus e o Essencial, no mínimo, vai ser um por semestre cada, né, então, vamos ter aí, em um semestre, a edição Omnibus, e na outra, uma edição essencial aí, do personagem. O Dylan Dogg e Omnibus, como eu já mencionei, vai ser em capa cartão, compilando as edições 1 a 6, e nós vamos ter aqueles vários crossovers, com Dampir, Morgan Lost, Martin Mister, e aí eu torço até que tragam outros. Se não me engano, tem do Martin Mister com o Nick Raider, ou é com... me fugiu o nome daquele futurista, ah, meu Deus do céu! Mas vocês sabem de qual eu estou falando, né? Já o Mágico Vento, é o mais congelado de todos, né, galera? Não sei realmente se a publicação vai vingar, sei que tem muitos apaixonados aí por Mágico Vento, mas enfim. O Tex Wheeler continua, e temos a volta agora do Tex Wheeler especial, né, tudo normal. O Tex Omnibus, como eu já mencionei para vocês, ele virou quadrimestral, então são basicamente 3 edições por ano. A Mythos deu a entender que vai testar novamente as assinaturas, o que é realmente interessante, mas aí tem que compensar no preço, porque se a Mythos vai lá e faz promoções de 40%, 50% no site, mas não dá isso na assinatura, vale mais a pena você não fazer assinatura e aguardar essas promoções. Então, a assinatura vai ter que estar compatível com os preços promocionais do site da Mythos, senão não vai vingar de jeito nenhum, né? Aí nós vamos ter também mais 4 Omnibus do Fantasma, como eu disse, as publicações Omnibus vieram para ficar, e aparentemente elas têm saída, né? Então, nós vamos ter aí o Fantasma com várias fases aleatórias e diferentes aí do personagem, eu acredito que eles vão selecionar as melhores para isso. O Ken Parker eu já mencionei para vocês, nós vamos ter aí, em vez de uma publicação bimestral, parece que ela vai ter menos tempo. Os mangás nós vamos ter também, a continuação de publicações orientais pela Mythos, e aí nós vamos chegar aqui no Conan, né? Conan da Dark Horse, que é um espetáculo, aquela fase inicial do Kurt Busk com o Cary Nord é realmente fuderosa, galera. Corram atrás, porque vale realmente muito a pena. Então, nós vamos ter 2 Omnibus em 2024 do Conan, o oitavo, ele vai finalizar essa série de Omnibus da Dark Horse, que depois ele acabou voltando para a Marvel Comics, né? Então, basicamente, o Conan da série regular da Dark Horse vai se encerrar, mas está sendo feito um estudo para que traga-se o Conan Rei, que saiu pela própria Mythos também, teve um encadernado capa dura, e também outras histórias especiais aí, relacionadas ao Conan, que foram produzidos pela Dark Horse. Com relação ao Hellboy, a gente vai ter os Omnibus continuando, né? Com aquelas edições de datas, 1955, 56, 57, né? Só que vamos ter que aguardar as publicações lá fora pela Dark Horse para depois chegar aqui ao Brasil pela Mythos. E ainda dentro desse universo do Hellboy, ou melhor dizendo, do Minola World, a gente vai ter o Lobster Johnson, né? Que vai sair em 2024, mas ainda não tem uma data certa, nem formato. Continuando, nós temos as aventuras de Fafard, não sei nem como pronuncia isso, e Gatuno, a coleção crônica de Lankmar Omnibus, que vai sair em algum momento em 2024. O Beltmore, que vai sair após a conclusão da série Joy Golem, que eu já resenhei aqui no canal, as duas edições lançadas até agora, e é muito bacana, galera. Corram atrás de Joy Golem, porque é uma publicação muito interessante. E a Mythos ainda anunciou uma coleção de miniaturas, mas não foi específica exatamente do que se trata, né? Então, basicamente, esse seria o resumão aí, né? Do que foi apresentado na live. Temos boas e más notícias. Eu ainda acho que, em relação às séries Bonelli, apesar de ter melhorado a questão de alguns formatos, eu acho que dá para melhorar ainda mais, mas, como eu disse, são apenas sugestões, não quer dizer que é certo ou errado. Minha visão como leitor, como colecionador, é uma pessoa que lê e resenha, inclusive, essas publicações mitos aqui no canal. Então, basicamente, é isso. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessas novidades mitos aí, né? Então, é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês e fui!